A imersão, Deus ele sabe como aconteceu Eu disse, a imersão, a imersão Deus ele sabe como aconteceu A ordem, ou submissão do holiseu Transformou-se na verdadeira humanidade É golpeia, o código de guerra Inútil, gerou mais estrelas Os íris, proclama o matrimônio com íris E o palcete, irado, o assassino, o imperado Levando o levante, a vengança do pai Derrotando o imperio, o palcetinho O grito da vitória, que nos satisfaz Cadê o Tancabon? Esse é a Cainatom Esse é o Tancabon Esse é a Cainatom Eu falei, faraó, vai! Clamou-no do pedorio, virando-se a base do ex-dito Clamou-no do pedorio, teu amor Que delícia, ex-dito Nem como não Salva-no do pedorio, venida-se a base do ex-dito E eu disse, o Tancabon Pará-no do pedorio, parabá-no do pedorio Faló-no do pedorio, parabá-no do pedorio Pará-no do pedorio, parabá-no do pedorio Saúl adora-no do pedorio, salva-no do pedorio, parabá-no do pedorio E eu disse, eu vou, e eu vou, na sexta-feira eu vou, vou subir na ladeira do pelo. E eu disse, eu vou, e eu vou, na sexta-feira eu vou, vou subir na ladeira do pelo. Você chegou, me encontrou numa parte vacio, me entregou seu amor com carinho, me acabou com a minha solidão. O teu amor, o amor de meu amado, que eu venho ver o céu estrelado, minha doce obsessão. Confesso que eu não tava assim tão preparado, pra ver com esse amor me conquistar. Te peço que você não me abandone, não, não desde nossa chama, bora, eu quero. Te abraçar, preciso desse amor, e quando adorrecer, confessar que eu amo você. Eita!